Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para você como que eu vou fazer para poder corrigir essa base. Ou deixa, deixar ela no mesmo nível. Por quê? Eles aplicaram essa massa aqui, né? Foi quebrado e ficou mais elevada que o porcelanato. E também ficou ondulada. E aqui vai ser colocado o piso vinílico. Então tem que deixar essa base nivelada para poder instalar o piso aqui. E o promotor que nós vamos usar aqui para poder dar aderência na massa autonivelante vai ser o Elastimed Ultra Grip. Esse aqui é um Prime que vai ser o responsável para que a massa dê ancoragem aqui nessa base. Então bora lá! O primeiro passo que a gente tem que fazer antes de aplicar o Prime, temos que limpar bem essa superfície. Barrer bem, raspar os resíduos, massa corrida, gesso, argamassa que eles tenham derrubado em cima dessa superfície. E deixar ela bem limpinha, sem pó, sem nenhum tipo de sujeira. Aí depois a gente vem com o Elastimed Ultra Grip, que é o promotor de aderência. Para a gente poder depois vir com a massa autonivelante. Bem, antes de você aplicar o Prime, você vai chacoalhar ele bem, para dar uma misturada. E aí depois nós vamos jogar em um balde, um recipiente, para a gente poder aplicar em toda essa superfície. Jogou no balde, aí você vai pegar um rolo de pintar parede, né? E vem passando em toda a superfície esse Prime, para poder a massa dar ancoragem aqui, tá bom? Então você vai, é como se você estivesse pintando a base. Aí você vai aplicar bem mesmo em toda a superfície. E aí nós vamos esperar secar esse produto. Este Prime, ele é feito para acabamento fino. E ele é ideal para promover a adesão em superfície cerâmica e cimentice. Ele é um produto que tem baixo odor e ele é de uso interno e uso externo. Ele é ideal para áreas porosas e não porosas. Ele também pode ser aplicado sobre blocos, tijolos, pedras, pastilhas, gesso, gesso acartonado, azulejos, madeira, piso cerâmico, metais, reboco e cimento. Então você pode ver que ele é bem versátil, você pode aplicar em vários ambientes. Você pode aplicar até em parede se você for pintar. Então depois que você aplicou em todo o ambiente, você vai esperar duas horas de secagem. Depois de duas horas, ele vai estar praticamente seco. Tempo de cura, 24 horas, tá bom? Vou colocar o cabo de vassoura para você ver quanto que está mais elevado a parte cimentícia. Você pode ver que tem uma diferença, tem ondulação. Então isso aqui vai ser corrigido pela massa autonubilante. Então agora eu vou esticar uma fita nas portas, tá? Para poder impedir que a massa vaze para o outro ambiente. Porque eu quero que ela chegue aqui e pare. Então eu vou colocar uma fita de pintor, vou fixar bem a fita aqui, vou colar no chão e também deixando aí uma barreira para poder reter essa massa autonubilante. E ela não vazar para outra superfície. Aqui no lado da persiana também, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma barreira aqui para poder impedir que a massa vaze para o outro lado. Então eu vou colocar aqui o perfil que tinha aqui, vou jogar o perfil aqui dentro e vou fixar esse perfil, vou colocar uns papelão para poder segurar ele, apoiando e forçando ele para o lado do contrapiso. Assim a massa vai bater e vai ficar ali e ele não vai deixar que a massa vaze para o outro lado. Você pode também aplicar a fita aqui, eu ia aplicar a fita, mas eu decidi que não é necessário aplicar a fita porque estava esse perfil. Mas caso não tiver um perfil, não tiver nada para você colocar como barreira, um papelão, que seja, você pode puxar a fita também, que funciona a mesma coisa. Só que certifique-se que a fita vai ficar bem colada e ela não vai deixar vazar, entendeu? A massa para o outro lado. A massa para o outro lado. Então é isso aí. A massa já está aplicada, você pode ver como que fica, né? Bem diferente, né? Fica só uma superfície nivelada, 4 milímetros. Aqui ele já corrigiu todas as imperfeições que tinha. Então basicamente isso aí. Então até aqui o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça do like. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho